Nós estamos no início do ano de 2019 e normalmente no início de cada ano nós fazemos este tempo de jejum de 21 dias e eu espero que isto não seja apenas um programa, porque não queremos que seja apenas um programa da Igreja, mas que seja o nosso estilo de vida. Quando nós começamos um ano a buscar a Deus, nós estamos a dizer a Deus que nós queremos que Ele seja o sócio, vamos dizer assim, o parceiro, na nossa vida durante todo o ano. Por isso eu espero que isto não seja apenas um programa onde as pessoas podem entrar ou não entrar, onde cada um faz o seu jeito. Deixe-me dizer, estes 21 dias têm importância se nós dedicarmos tempo para Deus. Isto não é um tempo de dieta para nós desfazermos as gorduras do Natal e do Ano Novo. É um tempo para nós buscarmos a Deus e recebermos de Deus. A instrução de Jesus aos seus discípulos, e esta instrução não mudou, foi quando orares, quando jejuares e quando deres. Foram três princípios que Ele colocou aos seus discípulos, que nós necessitamos de aplicar na nossa vida. E claro está que nós não oramos só durante o período de 21 dias no mês de janeiro, como também não jejuamos só no período de 21 dias no mês de janeiro, como também não damos só neste período de 21 dias. É um estilo de vida. Nós oramos, nós jejuamos, nós damos e nós estamos disponíveis para fazer a vontade de Deus. E durante este tempo eu quero encorajar os irmãos a tirar um bom tempo para louvar aos senhores. O louvor e a adoração estão interligados com o jejum. E quando nós louvamos e quando nós adoramos a Deus neste tempo, nós estamos a dar oportunidade a Deus a que Ele fale à nossa vida para que algo sobrenatural aconteça. Nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós apresentamos o nosso corpo porque jejuar é um sacrifício? Para mim é. Deixar de comer pão, deixar de comer doces, deixar de comer coisas agradáveis que eu gosto, para mim é um sacrifício. E às vezes, já fiz isto até para mostrar que eu sou mais vencedor ou que eu sou capaz de resistir a qualquer tentação, houve uma ocasião que eu arranjei uma taça, assim, e enchi com aqueles bombons Montcherry, que é dos bombons que eu gosto. E eu pus ali diariamente, olhava para que se eu não como, eu não como, eu não como. Alguns podem chamar isso de masoquismo, mas eu vou dizer, foi uma prova de que eu consigo, e vocês conseguem, e todos nós conseguimos, quando nós estamos determinados a buscar a Deus e a fazer a sua vontade. Então, eu quero encorajar os irmãos durante este tempo a buscar o Senhor. Num determinado dia em que Jesus estava com os seus discípulos, e naquele dia eles estavam jejuando e ainda não tinham comido, Jesus falou aos discípulos e disse-lhes, convém-me ir por Samaria. E quando eles foram por Samaria, Jesus dirigiu-se ao poço na entrada da cidade e sentou-se, estava lá uma mulher, e diz a Bíblia que os discípulos foram à cidade para comprar comida. E Jesus começa a falar com aquela mulher. E quando começa a falar com aquela mulher, pedindo-lhe água, todos nós conhecemos a história, a mulher disse, como é que tu, sendo judeu, me estás a pedir a mim uma mulher samaritana para te dar de beber. E Jesus estava a dizer-lhe, olha mulher, se tu soubesses quem é que te pede água para beber, tu lhe pedirias. E ele te daria a água que se faria em ti, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Mas a conversa continuou, e depois Jesus disse, olha, vai chamar o teu marido. E aquela mulher disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem, porque já tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nós não vemos aqui nenhuma acusação, nós não vemos aqui nenhum juízo, nós podemos interpretar isto das maneiras que nós quisermos interpretar. Há muitas pessoas que pensam que aquela mulher era uma prostituta, a Bíblia não o diz, a Bíblia não o diz, portanto, nós não temos o direito de fazer um juízo a respeito da vida daquela mulher. O que a Bíblia diz é que ela tinha cinco maridos, ou teve cinco maridos, e que aquele que agora que ela tinha, com quem ela vivia, não era marido dela. E isso era uma prática que seguramente não era a melhor das práticas, mas era a situação daquela mulher, e Jesus não a estava a condenar. E então Jesus puxa para a adoração. E agora prestem muita atenção. Não esqueçam que o princípio desta história, Jesus e os seus discípulos estavam a caminhar naquele dia, não tinham comido, os discípulos foram buscar comida, Jesus estava com aquela mulher sem comer, e quando os discípulos chegaram com a comida, os discípulos disseram, come! E Jesus respondeu-lhes, eu tenho uma outra comida, que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. E agora Jesus continuou na conversa, e a conversa puxa a adoração, e a mulher começa a entrar naquelas questões teológicas, que muitas vezes as pessoas querem é discutir teologicamente, para encher a mente, quando o plano de Deus não está a encher a nossa mente, mas o nosso coração. E Jesus respondeu-lhe, Oh, mulher, virá o tempo em que não adorarão nem aqui nem no monte, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E enquanto eles estavam naquela conversa, os discípulos chegaram, os discípulos acharam estranho Jesus falar com a mulher, mas a mulher sai disparada, e a mulher vai à cidade e ela começa a proclamar em toda a cidade, venham ver um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Aquela mulher tinha feito, seguramente não era bom para estar no relatório. Certamente todos nós gostamos de esconder as coisas más do nosso passado, não andamos a pergoá-las, mas aquela mulher foi. Depois de um dia de jejum, depois de um dia de adoração, em que Jesus estava a falar e a proclamar a adoração, a Deus, em espírito e em verdade, aquela mulher vai e dá um testemunho a uma cidade, e uma cidade vem, para ter um encontro com Jesus. Durante o nosso tempo de jejum, quando abrimos o nosso coração para adorar a Deus, Deus coloca em nós a disponibilidade de nós nos tornarmos verdadeiros evangelistas e ganharmos pessoas. Um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de entrega, traz a nós ousadia. Podemos até nem saber dizer muitas coisas, podemos até não ser muito letrados, mas há um espírito de adoração, há um espírito de louvor, que nos impele a fazermos aquilo que está no coração do Pai. E o coração do Pai está virado para pessoas. Nós olhamos por uma outra ocasião, em que o rei Jusafá, esta história que eu falei está em João capítulo 4, agora em 2ª de Crónicas capítulo 20, o rei Jusafá tinha um reinado próspero, um reinado abençoado, e aquele homem estava feliz no seu reinado, mas de repente diz a Bíblia que houve uma notícia desagradável. Vem aí o exército! E eles vêm para te combater. É um exército muito numeroso, é um exército muito grande, tu não tens capacidades para enfrentar esse exército. E a primeira reação daquele homem foi buscar o Senhor. Bom é, quando nós somos alcançados por alguma situação inesperada, que a nossa primeira reação seja buscar o Senhor. Muitas pessoas, quando são alcançadas por notícias desagradáveis, a primeira reação é fazerem-se da vítima, é traírem a pena para si mesmos, é tentarem manipular outros, é tentarem envolver os outros nas suas situações, em vez de buscarem o Senhor em primeiro lugar. Alô? E Jusafá diz-nos a Bíblia que ele apregou o jejum. Ele foi jejuar. Ele chamou a nação para jejuar. E aquele homem abre o seu coração diante de Deus. Deus! Isto é uma grande multidão. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, o meu reino não tem capacidade para isto. Como é que podemos vencer este exército? Mas há uma coisa que eu sei. É no meio da minha aflição, no meio da minha dor, no meio da minha incapacidade, no meio da minha ausência de forças, no meio da minha quebra, os meus olhos estão colocados em ti. os nossos olhos não se colocam nas pessoas que, por alguma razão, eventualmente, possam ser a resposta para a nossa vida. Porque quando nós colocamos os nossos olhos nessas pessoas, geralmente, ficamos frustrados. Porque daqueles de quem mais esperamos, às vezes, é de quem menos recebemos. Mas quando nós colocamos os olhos em Deus, então Deus tem a solução para a nossa vida. Jejum leva-nos a colocar os olhos em Deus. Não nos leva a focar nas coisas do momento. Não nos leva a focar nos problemas. Não nos leva a focar nas circunstâncias. Não nos leva a focar nas lutas. Não nos leva a focar, provavelmente, em problemas financeiros, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas de relacionamento. Nós não ficamos focados nisso. Porque os nossos olhos ficam focados em Deus. E quando Jeusafá estava a dizer os meus olhos, os nossos olhos, os olhos desta nação, do teu povo, estão focados em ti. Este período de 21 dias é um período em que nós, como povo de Deus, vamos focar os nossos olhos em Deus. Tenha cuidado com as suas palavras. Tenha cuidado com aquilo que diz. Para derrubar os muros de Jericó, Deus deu uma instrução. Sete voltas à cidade durante sete dias sem abrir a boca. Para mim era difícil. Mas eu acho que para algumas mulheres foi muito mais difícil. Mas sabe? Há muitos problemas na vida das pessoas por causa daquilo que dizem. Durante este tempo de jejum, ponha um tampão na sua boca, foque-se em Deus, fale aquilo que Deus diz e alcança a vitória. E Jusafá busca o Senhor e agora Deus dá uma instrução. Olha, Jusafá, coloca cantores, coloca músicos à frente do exército. E eu acho algo de extraordinário nisso. Porque seguramente eu e os irmãos, no momento das dificuldades, não nos apetece cantar. Quando estamos num momento de aflição, num momento de angústia, num momento de dor, num momento em que estamos a passar por dificuldades, seguramente nós não estamos ali a cantar alegremente com grande és Tu, meu Deus, com grande és Tu. Nesse momento sentimos Deus distante, sentimos Deus longe, sentimos os céus de bronze, sentimos que parece que fomos abandonados. Nesse momento não nos apetece louvar ao Senhor. mas é importante nós percebermos que é nesses momentos de angústia em que nós podemos oferecer a Deus um sacrifício vivo de louvor, de exaltação, de adoração. Ouça, não estou a falar de sentimentos. Sintamos ou não sintamos? Porque seguramente no momento da aflição nós não sentimos louvar. Talvez queremos chorar, queremos atrir a autopiedade até e a piedade dos outros para a nossa vida. A ver se chamamos a atenção de alguém para ter pena de nós. Eu vou vos dizer a pena não resolve o problema de ninguém. Mas o louvor traz liberamento. O louvor traz a libertação. O louvor traz a glória. O louvor traz a vitória. Aleluia! Comece no momento de angústia. Comece! Comece sozinho! Oh, pastor, mas eu não sinto nada. Mas comece! A Bíblia diz para nós glorificarmos e exaltarmos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então comece! Está com dor, mas comece com o pé. Senhor Deus, eu ofereço o meu pé para te louvar. depois de um ofereço ao outro e depois ofereço ao corpo. Comece a oferecer. Não sente, mas está a oferecer um sacrifício vivo. Comece! Comece a abanar o capacete. Comece a aplaudir. Oh, grandes! A tua misericórdia é para sempre! Uau! E comece a louvar, comece a exaltar e Deus coloca as barreiras para desfazer o inimigo. E quando Josafá louvou, eles cantavam grande é a tua misericórdia. Bendito seja o Senhor! A misericórdia do Senhor é para sempre! Para sempre! Para sempre! Na minha vida, na vossa vida, no meio da dificuldade, a sua misericórdia é para sempre. Ele é digno de ser exaltado. E Deus colocou emboscadas no exército inimigo. Eles lutaram uns contra os outros e Deus deu uma instrução. levanta-te, olha, vê, nesta batalha, tu não tens que lutar, ela não é tua, ela é minha. Quando nós consagramos o nosso jejum e o nosso louvor a Deus, a batalha deixa de ser nossa, ela é transferida para Ele e dê-lhe bem o livramento para a nossa vida. 2019 é um ano de mudança na vida desta comunidade. Tempo de ataque, tempo de derrubo, tempo de miséria, tempo de mentira, tempo de abatimento, tempo de depressão, tempo de angústia, tempo de escassez, tempo de miséria, ouça, tempo de derrota, tempo de fracasso, fora! Tempo de ajuntamento, tempo de multiplicação, tempo de glória, tempo de colher o espólio do inimigo. Três dias, ouça bem, três dias eles levaram para tirar a riqueza do exército do inimigo. É o tempo de nós irmos buscar o espólio daqueles que quiseram assolar-nos, atacar-nos, ouça, desfazer-nos, destruir-nos, acabar conosco. Chegou o tempo de nós mudarmos essa situação. Isso vem com compromisso. Isso não vem só com a 31 de boca. Eu tenho dito ultimamente que muitas vezes há cristãos que ocupam a sua vida a falar, a falar, a falar, a falar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar para os outros. Mas eles nunca creem que aquilo pode acontecer na vida deles. É tempo disso acabar. É tempo de nós nos levantarmos, homens e mulheres, cheios de força, cheios de vida, cheios de saúde, cheios de abundância, cheios da glória e da majestade de Deus na nossa vida. ali estava Davi, num tempo de aflição, num tempo de angústia, sua casa queimada, sua família destruída, ali estava o homem com completo desespero porque ele estava a ver os exércitos atacarem-no. Mas ele dizia, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas logo mais vemos Davi a trazer a arca do Senhor da casa de Obededon para a colocar lá no lugar, no tabernáculo que ele preparou para os senhores. E diz-nos a Bíblia que ele e os levitas, eles colocaram a arca conforme a instrução que Deus havia dado a Moisés e colocavam, dava um, dois, três, quatro, cinco, seis, pousavam a arca, ofereciam sacrifício, ofereciam louvor, exaltavam a Deus, glorificavam a Deus, pega na arca, um, dois, três, quatro, cinco, seis passos, punham a arca no chão, voltavam a oferecer sacrifício. Da casa de Obededon até ao lugar onde Davi tinha montado a tenda para colocar a arca eram dez quilômetros. e eles demoraram mais de setenta dias a fazer isso. Ouviu bem? Mais de setenta dias. Milhares, milhares de animais foram emulados, milhares de animais foram sacrificados, mas ali estavam eles para louvar o Senhor. E Davi dançava, e Davi pulava, uau, porquê? Porque Davi queria a presença do Senhor e o Senhor reinado. até aquele momento, irmãos, o único som que se ouvia no tabernáculo era o som do chofá. Eu te imito mal, mas enfim. Era o único som. E para muitos cristãos nos dias de hoje, ainda é esse o som que eles querem voltar a trazer para o tabernáculo. O som do chofá tem o seu tempo. No tabernáculo de Moisés era o som que se ouvia, mas no tabernáculo de Davi, e é o tabernáculo de Davi que Deus está a restaurar a sua igreja. Diz que Davi fez instrumentos de som e ele disse haverá quatro mil cantores e eles louvarão, ouça, eles louvarão com os instrumentos que eu preparei para a casa do meu Deus. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O novo som, o novo cântico, é com símbolos sonoros, é batuque, é bateria, é viola, é viola clássica, é com trompete, é com toda sorte de instrumento. Louva o Senhor! e com todo o fulgo louvemos ao Senhor. Oh, irmãos, vamos louvar a Deus nesta manhã. Acabe com isso! Amém! Eu não estou zangado com os irmãos, mas estou zangado com essa atitude, pode crer que estou. Essa atitude prende, essa atitude amarra, a atitude de estar a dizer que tu és grande, Senhor, está com os olhos na lua. Eu vou tirar os olhos para vocês verem como é que é. Estamos no lugar onde Deus está. Queremos reinar? Então vamos oferecer sacrifício. Este é um tempo de sacrifício. Este é o tempo de consagração. Este é um tempo de louvar. E hoje, não é só um tempo eu estar a pregar aqui, é para nós fazermos. Porque senão depois não dizem ah, porque é que acontece com aquele e comigo não acontece? É por causa disto. É porque aquele faz e o comigo não faz. Porque Deus não faz a sessão de pessoas. Diga lá comigo, Deus não faz a sessão de pessoas. Deus ama um, Deus ama outros. Deus abençoa um, Ele quer abençoar o outro. Mas há requisitos. Há requisitos. Tudo quanto tem fogo, louva o Senhor. O louvor, a adoração, estão ligadas ao jejum, meus irmãos. Eu vou vos dizer, não há nada, 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 absolutamente nada, que possa impedir o louvor e a adoração. eu vou terminar com este pensamento. Nem dois mil demónios juntos podem impedir a adoração. Um endemoniado, um endemoniado, gadareno. Diz a Bíblia, tinha dois mil demónios, mas quando ele chegou a Jesus, ele se prostrou e adorou. Oh, demónios barredos. Eles não podem impedir a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega, ou em todo o tempo eu vou oferecer um sacrifício de louvor. Eu posso não saber cantar muito bem, mas canto. Como não sei muito bem, peço ajuda. Eu coloco acidez e tento cantar o que estão a cantar e às vezes põe toda a gente à minha volta a rir. Que bom que as pessoas se podem rir. Mas sabe, é um riso agradável. Porque é o riso em consequência de alguém que está a louvar a Deus com as suas forças, com o seu coração. Eu quero exortar esta igreja. 21 dias, começando hoje a seguir o almoço, até o dia 27 que vai terminar com o almoço. Vamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos honrar a Deus. Olha, nós temos uma lista que eu fiz que os irmãos podem seguir com alguns temas, alguns assuntos, um ou dois para cada dia, porque o tempo é nosso, é da nossa entrega individual, mas neste jejum corpóreo nós queremos alcançar algumas coisas. 2019 é ano de crescimento, 2019 é ano de multiplicação, 2019 é ano de nós vermos a prosperidade que tem estado retida. Estou a falar agora de dinheiro, de prosperidade que tem estado retida, aí há orgulhos, mas é nossa, pertence-nos, maneira que ela vem ter connosco e ela vem como? Com o nosso jejum, com a nossa oração, com a nossa adoração, com o nosso louvor e os anjos vão trazer até nós. O dinheiro vai procurar caminhos, vai procurar caminhos, vai procurar meios, ele vem de avião, vem de jato, vem de fogotão, vem de patins, vem de trotinete, mas ele vem ter connosco. Amém! Glória a Deus! É impossível ficar retido àquilo que é nosso. A saúde. Uau! Ele já pagou para que nós tenhamos saúde. Não há dores, não há moléstias. Ouça, não há dores, não há moléstia, não há enfermidade, não há doença. Em nome de Jesus nós desfazemos isso! Amém! E nós louvamos a Deus. Há restauração nas famílias. Há restauração nas famílias. Amém! As famílias não olham para o parceiro. Já, já não há esperança, já não há solução. Há esperança. Há esperança para si, também há esperança para o seu parceiro. Amém! Ou parceira. Amém! Há esperança. Há esperança. E acima da esperança há vontade de Deus que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém! E vai começar consigo. Fique de frente. fiquem de frente na sua casa. Faça as coisas de maneira diferente. Faça! Fale de maneira diferente. Fale o que Deus fala. Fale como Deus vê. ou os irmãos acham que Deus vê as pessoas ao nosso lado como nós vemos? Se ele visse como nós vemos, nós não estaríamos aqui hoje. mas glória a Deus que ele vê de maneira diferente. E quando ele fala ao nosso respeito ele fala bem. Ele não diz tu és uma porcaria, tu não prestas para nada, tu não chegas ao lado de mim, não. Ele diz tu és chano, tu és puro, tu és meu filho, eu te amo, eu tenho o melhor preparado para ti. Toma lá a minha força. Ele vê isso e ele capacita-nos. Durante este tempo de jejum e oração, e eu volto a dizer, não é um programa, eu desejo que seja o nosso estilo de vida para o ano, para a vida. Para a vida. Qualquer momento, qualquer circunstância que as coisas venham para nos atacar, primeiro nós buscamos a Deus. Primeiro nós olhamos para Deus e nós já sabemos de Deus a direção. Bem-aventurado o homem que tem ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Riquezas há na sua casa. Riquezas, não é só dinheiro, é riquezas. Há paz, há alegria, há gozo, há o santuário onde Deus habita e Deus se manifesta. Amém. Deus fica em pé.